Muitos não acreditam que o primeiro título, Salt and Sanctuary, foi produzido por apenas uma pessoa, James Silva, o responsável pela SCA Studios, e há 5 anos mostrava-se que era possível fazer um jogo inspirado em Dark Souls, mas num formato de plataformas em perspectiva lateral 2D. Salt and Sacrifice mantém a mesma essência e ainda procura algumas mecânicas típicas de um Metroidvania. Agora imaginem jogar um título de Metroid, ou Castlevania, sem o tradicional mapa. Este é o elemento que torna o novo capítulo ainda mais difícil e ingrato. Sempre que um jogo se apresenta com uma dificuldade acima do normal, o cliché é dizer que este não é para todos. Mas acreditem, Elden Ring é um menino perto de Salt and Sacrifice. O jogo é difícil, os inimigos não dão tréguas e a nossa personagem começa a aventura a parecer um esparguete, um sopro e já morreu contra o mais fraco dos inimigos. E este é um jogo que vai testar a vossa persistência, acima dos vossos kills. Porque não se tratou apenas de construir um mundo repleto de inimigos difíceis e bosses impossíveis, todo o design deste mundo foi feito para castigar o jogador. Exemplo disso começa com o sistema de evolução da personagem, igualmente inspirado no Souls-like. Todos os inimigos mortos deixam Sal, a essência da vida neste universo serve para subir os níveis da personagem. Mas em vez de usarem os pilares espalhados pelo cenário, que funcionam como as bonfires para recuperar os elixir de saúde e fazer respawn dos inimigos, terão de regressar à base principal. E isso significa que além do respawn dos inimigos, quando regressam à área, voltam ao início e terão de percorrer tudo de novo. Ou seja, aquele nervosismo de acumular o Sal funde-se com a tentação de continuar em frente para não ter de regressar ao início da exploração. E se esse percurso até o boss permitir acumular o suficiente para subir um ou dois preciosos níveis de experiência, terão sempre esta balança, o pensamento que podem deitar tudo a perder e acumularam até então. Nesse sentido, os loops de repetição sucedem-se. Vão passar horas neste ciclo e redupí-lo a desenvolver a personagem que sobe de nível muito lentamente, até começarem a ver resultados realmente interessantes, para dar um golpe único para eliminar inimigos que anteriormente nos desfaziam. E esse progresso lento é que é o verdadeiro teste de perseverança colocado aos jogadores, o que pode significar uma experiência bastante repetitiva. É preciso ter o olho para uma alavanca, ou para uma escada que pode ser estendida, que abrem preciosos detalhes para facilitar o regresso ao local. Mas ainda assim, é demasiado time-consuming. E o jogo não tem problemas em assumir-se como repetitivo e não linear. O jogador assume o papel do inquisidor, que tem de procurar mages, bosses que aparecem em determinados locais das regiões desbloqueadas. Estas caçadas, que terminam a deverar a sua alavan, acabam por ser essenciais para abrir portas fechadas, até que eliminem determinado número destes inimigos. E estes não estão inicialmente no mesmo local. Estes percorrem o cenário, lançam inimigos sobre nós, até lhes causarmos algum dano. Vão fugindo pelo cenário, até chegar então ao local de derradeiro encontro. E estes estão longe de serem fáceis, com mecânicas de ataque próprias, obrigando o jogador a estar preparado para os confrontos. Caso contrário, dá regresso ao grind para melhorar a personagem. E esta é a estrutura do jogo. Sempre que encontra um novo local, desbloqueia um sistema de runas que serve de código para usar no portal do acampamento. O problema do jogo é que as pistas por onde seguir a seguir são sempre muito vagas. O jogador é quase obrigado a explorar cada recante dos mapas à procura de um local novo para avançar, e a fazer notas mentais de portas fechadas sem explicação de como abrir, ou outras que requerem o número de bosses derrotados. Além do backtracking, a falta de direções da aldeia principal ou os diálogos vagos das personagens não nos ajudam a orientar. E como disse, noutras situações aplicam-se as regras dos Metroidvanias, itens que são necessários encontrar para interagir com mecânicas do cenário. Por exemplo, um grappling hook que ajuda a pendurar em locais elevados, ou um mineral que permite ativar as roldanas de um sistema de cordas. Apenas pedia, neste caso em concreto, um pequeno mapa para nos orientarmos. Mas o jogo pende para um formato Souls, e esse elemento está obviamente proibido no género. Para subir de nível e melhorar a personagem, terão de visitar um santuário na cidade. Cada nível requer a quantidade de sal, desbloqueando uma órbita para investirem numa gigantesca árvore de talentos, em vez de diferentes atributos. Esse sistema permite uma maior liberdade nas builds, enquanto investem pontos na força, na saúde, na stamina, etc. Podem colocar vários pontos no mesmo elemento, mas devem ter em conta o desbloqueio nas diferentes classes de armas e armaduras. Só assim podem usar as mais poderosas e resistentes que vão encontrando pelo caminho. Ainda devem gerir o peso do equipamento e a respectiva capacidade da personagem. Há uma grande variedade de espadas, machados, lanças, arcos e até magias para utilizar no jogo. Tudo depende do estilo de jogo de cada um. Assim, o sistema é simples de entender, mas altamente complexo no que diz respeito à estratégia para a construção da build que desejam. Também vão desbloqueando pontos de correção, ou seja, a possibilidade de recuperar e investir noutros caso necessitem fazer alguma correção da build. Retirando a dificuldade extrema e a facilidade com que se vão perder neste mundo, no geral o jogo durou bastante face ao primeiro. A jogabilidade é excelente, mantendo-se simples, em combos construídos com um ataque leve e outro pesado. O sistema de defesa irregular necessitam de ser denominados para evitarem dano. E nem falta a mecânica do Unkindled, de Dark Souls, em que é necessário deverar itens específicos para recuperar a totalidade da energia. O jogo suporta a multijogador, obrigando a ter a alma purificada para chamar ao entrar nas partidas. E como não se esperaria, outros jogadores podem decidir atacar-nos, por isso é sempre uma lutaria entre a chamada de ajuda ou alguém que se vai divertir em prejudicar-no. Feitas as contas, estamos perante um jogo muito desafiante, mas igualmente viciante. Quando a personagem começa a evoluir e a tornar-se uma força destruidora contra inimigos que anteriormente nos eliminavam com sopro, é bastante gratificante. É como deixar de sofrer de bullying para sermos nós o bullying. E neste contexto, nada tem de mal, mas acreditem, vão sofrer muito, muito mais que os inimigos. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL